Eu quero então convidar você a abrir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia por gentileza na carta, no livro de Êxodo lá no Antigo Testamento, abra por gentileza a palavra do Senhor em Êxodo, livro de Êxodo capítulo 34, versículos 12 até ao versículo 16 mantenha a Bíblia aberta e vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor diz assim a Bíblia, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos, mulheres dentre as filhas deles quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses poderão levar os seus filhos a se prostituir também irmãos, é um texto do livro de Êxodo inserido num contexto maior em que Deus está advertindo seriamente o seu povo e é sobre isso que vamos conversar nesta noite mas curve a sua cabeça e vamos orar Deus, muito obrigado por essa noite muito obrigado porque estamos aqui para te louvar e exaltar muito obrigado pela tua palavra, pelos louvores obrigado Senhor porque o Senhor está aqui o Senhor prometeu estar onde estivessem dois ou três reunidos e a nossa oração agora é Pai fale conosco precisamos ouvir, queremos ouvir a tua voz viemos aqui nesta noite para ouvir a voz do Senhor então Deus eu peço por misericórdia apesar de mim Deus fale com cada um de nós é a nossa oração em nome de Jesus o Senhor da glória amém e amém e amém queridos o povo de Israel no passado e é bem interessante e também até no presente ele vivia rodeado de povos ímpios de nações pagãs com práticas e costumes completamente abomináveis aos olhos do Senhor o que levou Deus na verdade a destruir aqueles povos que viviam lá em Canaã é que aquelas nações elas se haviam tornado tão ímpias tão pagãs que Deus foi obrigado a destruí-las e o povo de Israel então ele sempre vivia cercado ele sempre viveu rodeado destas nações que serviam a outros deuses serviam a outros deuses havia Baal haviam tantos outros deuses os sírios tinham seus deuses os assírios tinham seus deuses os filisteus tinham seus deuses amonitas tinham seus deuses cada um daqueles povos tinham os seus próprios deuses e sempre havia tentação do povo de Israel então servir a esses deuses Deus os advertia Deus exortava o tempo todo boa parte do Antigo Testamento são de exortações Deus manda os seus profetas para advertir o seu povo para que não adotassem não se envolvessem com essas práticas que os levariam inevitavelmente a desobediência a rebelião a infelicidade e a própria morte Deus passa o tempo todo advertindo o seu povo para que não se envolvesse com esses deuses pagãos com esses povos pagãos com essas práticas pagãs e meus amados quando olhamos para os nossos dias cada um de nós nossos cônjuges nossos filhos nossos lares eles vivem cercados e influenciados por todo tipo de pensamentos comportamentos costumes e práticas ímpias e práticas pagãs irmãos quantos lares hoje preste atenção quantos lares hoje inclusive lares ditos cristãos e evangélicos sofrem com a droga sofrem com a droga quantos lares quantos lares irmãos infelizmente essa é uma questão que nos deixa muitas vezes perplexos nos deixa muitas vezes perplexos é como existem tantos filhos de crentes envolvidos com a droga tantos filhos de crentes envolvidos com a pornografia tantos lares ditos cristãos envolvidos com a imoralidade com a pornografia com o homossexualismo com o adultério com a violência com abuso e tantas outras práticas pecaminosas tantas práticas abomináveis aos olhos do senhor pessoas que têm evangelizado essas paradas gay têm testemunhado de quantos quantos ditos ex-evangélicos é que pode existir um ex-evangélico mas quantas pessoas que já frequentaram a igreja quantas pessoas de lares cristãos estão lá estão lá estão lá o chamado saiu do armário alguma coisa parecida com esta pessoas que têm evangelizado os presídios têm testemunhado quantos quantos filhos de crente quantos crentes ou ex-crentes estão em nossos presídios pessoas que já foram da igreja eu mesmo já testemunhei já tive a oportunidade de fazer trabalho em presídio já testemunhei quantas pessoas teve até gente que me procurou e disse pastor eu fui até batizado no Espírito Santo e hoje eu estou aqui pagando não sei o que e não sei o que e não sei o que irmãos esta é infelizmente uma realidade uma realidade por quê? porque nós estamos cercados de paganismo por todos os lados a gente liga a televisão a televisão ela joga paganismo sobre as nossas vidas a gente vê uma criança jogando e a gente vê paganismo naquele jogo a gente vê os filhos ou nós mesmos no trabalho e no trabalho que nós vemos com os nossos colegas ao nosso redor o que nós vemos é paganismo são práticas pagãs são práticas pagãs estamos cercados queridos irmãos e essa é uma dificuldade é uma luta nossos casamentos nossos lares estão sob um violento cerrado ataque pagão nossos lares estão sendo atacados nossos lares nossos casamentos nossos filhos estão sendo atacados por isso nesta noite eu gostaria de lhes falar como vencer como enfrentar e vencer esses ataques como enfrentar e vencer esses ataques irmãos não basta falar é necessário agir é necessário que nós hajamos como vimos hoje pela manhã com a mãe de Moisés ela agiu ela não ficou falando ela não ficou apenas mandando mensagem para um e para o outro mas ela agiu então nessa noite nós precisamos saber o que fazer para que o meu lar não seja engolido por esse paganismo para que os meus filhos não se tornem pagãos para que o meu marido a minha esposa não se tornem pagãos para que o meu lar não seja invadido pelo paganismo o que fazer para que possamos ter lares santos lares que servem verdadeiramente ao Senhor Jesus por isso o tema da mensagem dessa noite é esse lar cristão num mundo pagão lar cristão num mundo pagão eu coloquei essa foto propositalmente sabe por que porque hoje tem crente inclusive fazendo essa fecinha da bruxa tem crente hoje fazendo essa fecinha daí é o paganismo entrando e a gente não está percebendo igreja a gente não está percebendo e o paganismo vai entrando eu de alguma forma depois irmãos dos 60 a gente começa a ter uma certa liberdade de ação eu hoje tenho muita dificuldade em aniversário de criança é muito difícil não me chame para aniversário de criança sabe por que que eu fico profundamente decepcionado com o que eu vejo aliás não só de criança aliás para ser honesto com vocês é qualquer tipo de aniversário não é mas ok mas criança com os temas que eu vejo pais cristãos pais cristãos os temas que são escolhidos o tema da bruxinha não sai das quantas os temas mais variados eu fico pensando meu Deus do céu meu Deus será que esse povo será que esse povo não lê a palavra de Deus será que esse povo não conhece o evangelho do Senhor Jesus Cristo aonde nós estamos igreja mas o que é que nós vemos é o paganismo entrando é a moda é a moda entrando por isso nessa noite eu quero que você preste alguma atenção naquilo que eu quero falar lar cristão como manter um lar cristão será que nossos lares vão se tornar pagãos será que não temos como não temos como a gente fala muito que o mundo está invadindo a igreja mas antes do mundo invadir a igreja ele já invadiu os nossos lares é muito fácil e eu falei pela manhã é muito fácil criticar a igreja é muito fácil colocar a culpa na igreja e vem aquele irmão cheio de santidade e ele diz não porque agora o mundo está entrando na igreja mas meu irmão antes do mundo entrar na igreja ele já entrou no seu lar e muitas vezes na sua família ele já entrou lá por isso eu chego até aqui então é lá é lá que nós precisamos começar a erguer barreiras espirituais e a dizer aqui o inimigo não entra aqui é um lar de gente que pertence ao Senhor era isso que Deus dizia ao seu povo eles falharam mas nós não vamos falhar em nome do Senhor Jesus Cristo queridos para termos um lar cristão preste atenção nisso um lar que influencie lar que influencie não um lar que seja influenciado pelo mundo pagão é isso que você precisa é isso que eu preciso ter é um lar que influencie as pessoas que lá cheguem os vizinhos ao redor nós vamos influenciar e não ser influenciados essa influência ela começa no lar e para termos esse lar nós precisamos em primeiro lugar priorizar a vida devocional em nosso lar a vida piedosa no lar é necessário que nós priorizemos olha esse texto da palavra do Senhor vamos ler juntos igreja vamos ajudar aqui o pastor com a voz cansada vamos lá tu porém e de que fosse inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus olha que texto maravilhoso preste atenção Paulo falando para Timóteo agora Timóteo é um homem agora Timóteo é um pastor agora ele é um líder mas Paulo exortando mentoreando Timóteo ele diz tu porém permanece naquilo que aprendeste pergunto aprendeu aonde a luz do texto onde foi que Timóteo aprendeu essas sagradas escrituras onde foi que ele aprendeu foi na sua meninice na sua meninice e se ele aprendeu na sua meninice ele aprendeu isso aonde aprendeu isso em casa aprendeu em casa então permanece naquilo que aprendeste em casa e de que foste inteirado aonde em casa sabendo de quem o tens aprendido de quem de sua mãe e de sua avó porque o pai não era cristão o lar dele era um lar dividido o pai de Timóteo não sabemos quem era mas ele não era convertido ao Senhor Jesus sabendo de quem o tens aprendido quem foi que ensinou quem foi que ensinou Timóteo sua mãe sua avó aonde no seu lar e olha agora o que diz Paulo desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus olha que coisa linda irmãos Eunice e Lloyd que era mãe e avó sabiam que o pai o pai era um ímpio o pai era pagão o pai ia tentar influenciar o Timóteo porque o pai não conseguiu influenciar Timóteo porque ele foi ensinado em casa porque na sua casa se priorizou a vida devocional hoje vocês não veriam aqui Dona Eunice falando a igreja não cuidou do meu titi era o apelido Timóteo a igreja não cuidou do meu Timóteo os líderes de adolescentes não cuidaram do Timóteo essa igreja não cuidou do Timóteo e o Timóteo tinha um pai que não era crente e o Timóteo acabou indo com o pai e o Timóteo se perdeu porque essa igreja não soube segurar o Timóteo está tudo errado gente está tudo errado o que elas fizeram elas sabiam elas sabiam e eu fico imaginando as sérias conversas que Dona Lloyd tinha com a sua filha filha olha só seu esposo não é crente não conhece o Senhor daqui a pouco ele vai querer levar Timóteo para as festas ele vai querer influenciá-lo ele vai querer inocular na mente no coraçãozinho dele princípios e valores pagãos então filha nós precisamos priorizar a vida devocional no nosso lar vocês entendem queridos que a questão é nossa vocês perceberam no culto amanhã e à noite que a responsabilidade é nossa não podemos terceirizar a responsabilidade para os outros e Paulo então diz olha meu filho permanece fique firme naquilo que você aprendeu aonde na igreja não que você aprendeu em casa que você aprendeu com sua mãe que você aprendeu você sabe quem foi que ensinou você então permaneça permaneça naquilo que você aprendeu uma coisa eu percebi sabe a minha mulher ela é professora a Raquel também mas era interessante com os nossos filhos que quando o professor ensinava uma coisa e chegava em casa e ela dizia olha meu filho é assim é assim eles diziam não o professor falou que é assim eles acreditavam mais no professor do que na mãe professora eles estavam sendo ensinados lá na escola e eles imaginavam talvez que o professor da escola esse é professor em casa ela é mãe que negócio é esse ficar dando aula e dizer que sabe e é muitas vezes assim também o que a gente aprende em casa irmãos não adianta a igreja pregar uma mensagem em casa a criança o jovem o adolescente seja quem for receber uma outra mensagem não adianta não adianta e ele está ouvindo uma coisa aqui chega em casa o pai e a mãe dizem não meu filho não é nada disso não nós achamos dessa e dessa forma e a criança vai seguir a orientação porque ele sabe de quem ele aprendeu então nesta noite preste atenção priorizar a vida devocional é no lar irmãos aprendam isso é no lar que aprendemos a amar a palavra do senhor é no lar que a gente aprende a amar a palavra do senhor dê bíblia para o seu filho dê uma bíblia dê aquelas bíblias bonitas de criança porque é no lar que nós aprendemos através do culto doméstico através de estudos bíblicos leituras como isto é importante eu me lembro ou já não os filhos já estão criados mas quando elas eram pequenos irmãos eu lembro e nunca mais esqueci eu tinha uma belina eu tinha uma belina lembra vocês não lembram primeiro que vocês são ricos e depois que vocês são jovens mas houve um tempo em que tinha um carro chamado belina era tipo aquele carro que abre atrás era bem interessante eu lembro que os três na época e lá em casa é uma escadinha acho que é um ano de diferença cada um tem um ano de diferença então é sempre um ano de diferença porque essa foi uma estratégia da estéreo ela quis ter todos os filhos para acabar logo os problemas de uma vez só e só criou problemas mas tudo bem então eram os três e eu os levava lá no colégio e irmãos era na verdade a coisa era de um jeito engraçado porque não dava para fazer o cultinho em outro horário então eu saia mais cedo eu parava num lugar bem tranquilo abria a tampa de trás sentava os três na beiradinha eu já trazia um banco estrategicamente tirava o banco sentava no banco a quem visse ia dizer que era coisa de maluca era coisa de doido mas eu tirava o banco o Léo levava uma latinha de leite em pó para bater com coisa para fazer de bateria e ali então nós fazíamos o culto ali nós buscávamos a presença do Senhor antes deles irem para a aula lembro disso até hoje comprávamos livros para os ensinar tanto a mãe quanto eu então como é importante o culto doméstico é o culto em casa chama outro nome esse negócio já deve estar ultrapassado esse nome chama de cultinho culto no lar culto da família culto de alguma coisa mas esse culto com a família reunida esse culto com a família reunida como isso abençoa como isso coloca a palavra de Deus eles vão conhecendo a palavra de Deus o que conhecem muito do que conhecem da palavra aprenderam e eles sabem de quem eles aprenderam mas queridos é no lar que nós aprendemos a amar o Senhor da palavra não apenas a palavra do Senhor mas é no lar que nós aprendemos nossos filhos aprendem nós aprendemos nosso cônjuge pode aprender nosso cônjuge pode aprender se nós abrirmos a palavra de Deus e nós estivermos ali buscando o Senhor ensinando e aprendendo que o amor é o amor de Deus que nos salva como diz lá desde a meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer de sábio para a salvação pela fé é o amor de Deus pela fé em Cristo Jesus é o amor do Senhor que nos salva é o amor do Senhor que nos sustenta amar o Senhor é algo que nós vamos aprender em nossa casa em nossos lares então precisamos priorizar a vida a vida devocional no lar não corra atrás corra na frente não corra atrás do prejuízo corra na frente seja uma pessoa que se anticipe aos problemas o mundo está aí o mundo está aí com toda a sua com tudo que é ruim com toda a sua podridão indo de mal a pior querendo cooptar nossos filhos nosso esposo nossa esposa o mundo está aí o mundo está aí o mundo está aí tentando nos roubar mas em nossos lares nós precisamos priorizar a vida devocional até hoje nós fazemos o culto em casa hoje normalmente sou eu e a Esté às vezes a Carla participa quando ela pode e meus irmãos muitas vezes temos ali um culto de duas horas de duas horas de culto louvando o Senhor lendo a palavra aprendendo com a palavra do Senhor é em casa é no lar é no lar é em casa você vem na igreja meu irmão você vem na igreja um culto uma vez na semana talvez e muitos não vêm mais nos dois cultos vêm num culto ou da manhã ou no culto da noite as pessoas hoje já se admiram mas sua igreja tem dois cultos de manhã e à noite porque as igrejas estão deixando de fazer os dois cultos não sei a razão ok mas nós estamos ali nós estamos ali duas vezes na semana uma mensagem de meia hora quarenta minutos meia hora quarenta minutos de mensagem quanto absorvemos dessa mensagem muito pouco muito pouco é muita informação para pouco tempo então muitas vezes fica na nossa mente alguma coisa que a gente ouviu que nós aprendemos irmãos isso não é suficiente para impedir o nosso lar de ser um lar afetado inundado pelo mundo pagão ao nosso redor pelo mundo ao nosso redor é necessário é necessário a Esther muitas vezes à noite liga para o neto para orar com ele filho vamos orar vamos orar irmãos vê o João o nosso neto que está num outro lar que não é o nosso orar ele faz cada oração que a gente fica olhando para o outro de onde veio a oração dessa criança Senhor salve o meu pai Senhor proteja a minha irmã Senhor liberta não sei quem ele faz uma oração comprida o tempo todo tem que ser para menino para porque a oração comprida é quando a gente está sozinho quando a gente está em grupo não pode ser tão comprido que a pessoa acaba dormindo acaba adormecendo ele faz uma oração comprida onde ele está aprendendo isso onde eles vão aprender isso é em casa é no lar é no lar é no nosso lar irmão não é na igreja não é na igreja a igreja é um complemento importante fundamental mas é em casa é em casa é em casa que eles vão aprender então precisamos se queremos que o nosso lar resista precisamos erguer barreiras espirituais o tsunami está vindo o tsunami vai piorar o tsunami vai aumentar cada vez mais então o que eu preciso fazer é levantar é levantar pontes é barreiras que impeçam esse tsunami de invadir e destruir o meu lar é isso que eu preciso fazer para termos um lar cristão que influencie e não seja influenciado pelo mundo pagão um lar onde Jesus tenha prazer em estar eu gosto tanto desse cântico onde Jesus tem prazer em estar onde Jesus tem prazer em estar e nós temos orado e pedido Senhor que o Senhor tenha prazer em estar que o Senhor não vai embora que o Senhor não saia da nossa casa para termos um lar que influencie e não seja influenciado pelo mundo pagão que vem com tudo para destruir o que tem pela frente é necessário priorizar a formação espiritual no lar a formação espiritual eu falei pela manhã sobre isso nós estamos tão preocupados e não está errado não com a formação educacional formal dos nossos filhos a gente gasta um tempão estudando com eles para tirar boa nota e isso é importante mas importante também é priorizarmos a formação espiritual é formar Cristo é formar Cristo na vida na vida dos nossos filhos do nosso cônjuge formarmos formarmos Cristo na vida deles olha esse texto da palavra de Deus Efésios 6,4 vamos ler juntos? bem alto bem bonito vamos lá e vós pais mas criai-os na disciplina e na administração do do Senhor interessante você já reparou nesse texto? eu tenho duas sentenças interessantes pais primeiro o que não fazer o que é que um pai cristão não deve fazer? provocar a ira nos seus filhos provocar a ira provocá-los a ira é quando você não sabe como ensinar é quando você impõe é quando você acha sem amor é quando você faz as coisas de uma forma absolutamente contrária a palavra do Senhor por exemplo tem pai que castiga o filho não deixando ir no retiro da igreja dá um tiro no pé não sei onde é que esse pai ou essa mãe está com a cabeça ah você não se comportou não castigo não vai no retiro da igreja ou então o pai castiga o filho não vai mais na igreja durante um mês você não vai depois você vai vir no gabinete pedir que eu ore pelo seu filho que está indo em outro lugar eu não vou deixar de orar por você porque não tem jeito mas fique atento a isso então pais não provoquem a ira aos vossos dos vossos filhos mas mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor gente isso é sério isso não existe mais na maioria dos nossos lares e é por isso que nós temos a geração que nós temos é por isso que o mundo está do jeito que está porque não temos mais pais nem mães que criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor filhos precisam ser ensinados filhos precisam ser disciplinados filhos precisam ser admoestados um filho que não é ensinado disciplinado admoestado é um filho preste atenção nisso que tem dúvidas em relação ao amor dos seus pais os pais não admoestam não disciplinam porque com medo que os filhos fiquem com algum problema psicológico com medo que os filhos deixem de amá-los e não sabem que os filhos terão dúvidas em relação ao amor dos pais exatamente porque não são disciplinados e não são admoestados então esta é uma formação que nós precisamos tomar atenção irmãos é no lar preste atenção nisso é no lar que nós educamos é no lar que nós instruímos os nossos filhos é em casa é no nosso lar ensinando-os a conhecer as coisas de Deus ensinando-os e incentivando-os a obedecer não apenas as coisas do Senhor mas ensinando-os a obedecer a autoridade já ouvimos falar disso aqui ensinando-os a reconhecer a obedecer é necessário ensinar nossos filhos que o pai e a mãe são autoridade sobre a vida dele hoje nós temos medo de falar em autoridade hoje nós temos medo de falar que pai mãe são autoridade sobre a vida dos filhos e sabe o que está acontecendo os governos de alguns países estão simplesmente tirando tirando os filhos dos pais tirando os filhos dos pais porque esta é uma mensagem que o mundo de hoje não quer mais receber os pais são autoridade nós precisamos então instruí-los ensiná-los a conhecer a palavra a conhecer e a obedecer a palavra aos princípios aos valores da palavra de Deus de verdade de honestidade de coerência de princípio de autoridade filho obedeça uma criança que não obedece a seus pais queridos ela não vai obedecer a mais ninguém pergunte aos professores de hoje se eles têm prazer mais em ser professor dentro de uma sala de aula com os filhos deseducados que ali estão porque um filho que não respeita pai e mãe não vai respeitar o seu professor não vai respeitar nenhuma outra autoridade e nós vivemos hoje uma crise profunda de autoridade nós não aceitamos autoridade sobre as nossas vidas não aceitamos autoridade nós rejeitamos nós somos hoje uma sociedade que rejeita nós somos uma sociedade anárquica do ponto de vista espiritual nós somos uma sociedade anárquica que não aceita a autoridade e eu fico me perguntando como um governo nos dias de hoje vai conseguir governar se não se aceita a autoridade se não se respeita a autoridade se as pessoas hoje querem fazer o que elas querem fazer pichar aonde quiser pichar quebrar o que quiser quebrar ele vai fazer o que ele quer fazer por que gente por que está acontecendo está faltando formação que formação espiritual está faltando instrução educação espiritual dentro dos nossos lares em relação aos lares lá de fora a gente não pode fazer muito a não ser pregar o evangelho para que as pessoas se convertam mas em relação a aqueles que são nossos nós precisamos alertá-los para que sejam sejam pais que não provoquem a ira mas possam ensiná-los criá-los na instrução na disciplina do Senhor é no lar que corrigimos os nossos filhos admoestamos e corrigimos educação instrução eu até acho que nós ainda vamos um pouquinho mas admoestação e correção irmãos é uma tragédia e nós precisamos admoestá-los corrigi-los exortando com sabedoria disciplinando com firmeza é preciso isso para a vida para a vida hoje as pessoas do mercado corporativo muitos estão assustados com esses meninos nerds com essas meninas esse pessoal super preparado entende tudo computador mas eles não conseguem levar um pisão no pé eles não conseguem enfrentar a menor dificuldade que eles abrem o bocão entram no mimimi eles não tem condição porque eles não foram admoestados eles não foram corrigidos eles não foram preparados para a vida irmãos preparem seus filhos para a vida preparem-nos para a vida porque a vida a vida ela é cruel a vida não é fácil às vezes eu me deparo com circunstâncias aqui no contexto da igreja no contexto do nosso mundo e às vezes eu chamo determinados jovens ou até não tão jovens e eu digo assim meu irmão olha você fazendo isso aqui eu vou ter que te perdoar eu vou ter que te perdoar e eu vou ter que continuar caminhando com você agora deixa eu dizer uma coisa para você se você fizer isso lá no seu trabalho você vai ser mandado embora e se você fizer isso com a sua mulher ou se você fizer isso com o seu marido ela vai botar você para fora de casa então toma cuidado aprenda fique esperto porque a vida não é do jeito que nós imaginamos a vida não é do jeito que nós imaginamos nós damos tudo para os nossos filhos vocês já viram a dificuldade de dizer não a dificuldade de negociar com eles está ok você vai receber o seu PS4 mas você vai dar em troca um boletim só com nota 10 é uma troca justa é uma troca justa você ali está concordando como é o seu nome eu gostei ah é o Victor eu não estava te conhecendo exato ele fez assim com a cabeça é uma troca é ou não é é ou não é você qual é o seu trabalho Victor o que é que você faz na vida hein você estuda então você tem que tirar nota 10 em tudo meu filho você só faz isso você só faz isso faz mais uma coisa aí você se distrai no teatro aí você distrai é para a cabeça ficar um pouco mas você estuda então filhos filhos vocês só estudam o papai dá tudo o papai dá todas as condições o papai paga todas as contas de vocês você paga luz Victor você paga o gás você sabe da conta telefone da sua casa sabe quanto é a conta de luz sabe quanto sabe os boletos seus pais pagam então você não sabe nada disso então você precisa estudar você precisa tirar nota 10 porque aluno crente aluno nota 10 aluno nota 10 então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos mas a gente dá e eles ficam imaginando que dinheiro ele nasce não sei aonde é e eles precisam então aprender serem admonestados serem corrigidos com sabedoria disciplinar é com firmeza mas não é você ser uma pessoa cruel não mas é você ser firme é você ser firme porque ele vai encontrar um chefe ele vai encontrar alguém na vida que vai ser firme com ele que vai ser firme com ele eu tenho essa tanta graça tanto com a Carla quanto com o Lucas vocês conhecem o namorado da Carla até pouco tempo atrás eram estudantes eram estudantes de repente se formaram e agora agora eles chiam pra caramba e eu digo assim sejam bem-vindos ao mundo dos adultos seja bem-vindo minha filha seja bem-vinda minha filha agora tem que fazer plantão entra às sete sai às sete passa a noite toda lá entra da seta manhã sai às seta noite ah, tô cansada seja bem-vinda seja bem-vinda ficou aí de barriga pro ar tanto tempo aí vem o Lucas que agora querem casar mas não tem tempo que o menino vai uma semana pra Argentina vai uma semana pros Estados Unidos vai uma semana não sei pra onde vai uma semana e ele tá rodando o mundo todo na empresa dele não consegue nem casar ah, tá, tá e cadê? vocês saíram? não e ele tá muito cansado alô seja bem-vindo ao mundo das pessoas porque a vida ô Vitor a vida não é isso aí meu filho a vida não é isso não você estuda o que? não, não ah, você não tá na faculdade ainda não, né? ah, tá na escola ainda, né? é, você meu irmão você faz o que? você que tá rindo aí com a mão no queixo pra mim você estuda o que? educação física e? ter o dadinho de você meu irmão vamos pela educação física que fica melhor né? é, educação física é aquela coisa agora depois que você se torna um preparador físico você tem que preparar você vai ter alguém em cima de você o presidente do clube o diretor do futebol ou dos atletas dizendo esse pessoal não tá bem preparado e aí você tem que correr não dá mais não dá mais então nós precisamos admoestar corrigir nossos filhos prepará-los para que eles possam enfrentar esse mundo que aí está formá-los espiritualmente formá-los espiritualmente colocar Jesus no coração deles para que eles sejam benção do Senhor onde quer que eles estejam eles sejam abençoados do Senhor e façam a diferença façam a diferença Timóteo fez diferença por que irmãos? porque ele vem de um lar que se recusou a aceitar o paganismo então vamos priorizar a formação espiritual educando instruindo ensinando nossos filhos a conhecer o Senhor a obedecer a palavra do Senhor exortando com sabedoria a serem fiéis a serem disciplinados no Senhor disciplinados na vida para que eles possam galgar os cargos mais elevados e ser benção nas mãos do Senhor e para a glória do Senhor e finalmente para termos um lar cristão que influencie e não seja influenciado pelo mundo pagão se você alguma vez fizer uma festa com esse negócio daqui meu irmão eu vou pedir ao Senhor que ele tenha misericórdia de você por enquanto não é? mas é triste ver estas influências elas chegando elas influenciando os nossos lares antes do mundo entrar na igreja ele entra antes do mundo entrar em nossas igrejas ele entra nos nossos lares nos nossos lares e por que que o mundo entra nos nossos lares? porque eu como pai e ela como mãe permitimos quem são responsáveis é a igreja? não o responsável sou eu o responsável é ela porque nós somos autoridade para abrir ou fechar a porta do paganismo em nossas casas somos nós que fechamos somos nós que fechamos meu filho esse programa você não vai ver não é para você e eu vou desligar essa televisão eu vou desligar essa televisão eu vou desligar essa televisão quanto mais ele faz mais calmo você fica não se irrita não mais calmo filho eu vou desligar eu vou desligar a televisão eu vou desligar a televisão mas todo mundo deixa os outros pais deixam filho eu não sou o outro pai eu sou o Vitor o seu pai eu não sou o outro pai eu não sou a outra mãe você não vive no outro lar você vive aqui em nossa casa e enquanto você viver dentro da nossa casa e comer do nosso pão então você vai obedecer a nossa educação tem uma frase qual é a frase que você fala que come do meu pirão teu negócio não tem quem come do meu pirão tem que levar do meu bastão é isso aí então é ela é ela não sou eu é ela quem come do meu pirão é assim que a turma foi ensinada agora com carinho com ternura com carinho e com ternura e hoje eu os vejo eu os vejo adultos hoje nós temos três filhos adultos dois já casados com filhos e a gente olha e vê o carinho o carinho que eles têm o carinho que eles têm por nós as palavras carinhosas que eles dizem que eles escrevem hoje o Léo ligou para a mãe ficou até com uma certa inveja estava ali do lado mãe eu te amo mãe e o pai e o pai deixa que o seu dia vai chegar coisa linda maravilhosa coisa linda maravilhosa mas foram disciplinados foram disciplinados foram corrigidos foram foram mais tarde foram deram trabalho deram mas pela graça de Deus hoje a gente vive feliz e alegre e já vendo os netos vindo também a serem ensinados nos caminhos do Senhor então para termos um lar cristão que influencie e não seja influenciado é necessário priorizar o testemunho pessoal no nosso lar priorizar o testemunho pessoal isso é muito importante veja o texto vamos ler juntos dá para ler? dá vamos lá todo mundo eu vou tomar uma água enquanto os irmãos lêem alto e bonito graças a Deus a quem desde que Deus foi passado se viu com a consciência a cura e se precisar a paz a missão de Deus e esse o Senhor de Deus e o Senhor recortando o que nós o Senhor de Mácaras desejo o que Deus para descer o que Deus trazendo a memória a terra o lar de Timóteo foi um lar que impactou a vida do apóstolo Paulo se houve um lar que impactou Paulo foi o lar de Timóteo porque Paulo conhecia bem a história ele conhecia bem a história e eu creio que Paulo esteve várias vezes com Lloyd ele esteve várias vezes com Eunice ele esteve várias vezes com esta família querida e agora quando Paulo então está dizendo que ele dá graças a Deus quem ele serve com uma consciência pura e isso é tão importante uma consciência pura para que o inimigo não possa nos acusar uma vida de santidade uma consciência pura e Paulo diz olha sem cessar eu faço menção de ti nas minhas súplicas porque Timóteo foi preparado foi mentoreado pelo apóstolo Paulo para ser alguém que ia ser um servo de Deus e ele o foi recordando-me das tuas lágrimas as lágrimas de Timóteo ao separar dele porque amava tanto o seu mestre o seu mentor Paulo diz eu desejo muito ver para mim é cheio de alegria e aí Paulo agora ele para um pouco faz uma pausa e ele diz trazendo a memória e Paulo então começa a lembrar a fé não fingida essa fé que impressionou o apóstolo Paulo que há em ti a qual habitou primeiro em tua avó Lóide em tua maionice e eu estou certo de que essa mesma fé não fingida como é que você sabe se a fé de uma pessoa é fingida ou não é fingida como é que você sabe como é que você sabe olhando para a vida dela olhando para o testemunho dela se uma pessoa está aqui na igreja levantando a mão cantando louvando e você sai ali na esquina e vê essa pessoa no boteco da esquina lá tomando cerveja e fazendo um monte de bobagem com os outros você vai dizer o que a fé dessa pessoa é fingida a fé dessa pessoa é fingida e sabem queridos infelizmente a fé de muitos cristãos ou de muitos que se dizem cristãos porque se é cristão não é fingida e se é fingida não é cristão mas a fé de muitos é uma fé fingida é uma fé fingida irmãos um lar onde a fé fingida é um lar sem barreiras para o paganismo um lar onde existe fé fingida a fé a fé de Timóteo Paulo diz a fé não fingida é uma fé genuína é uma fé autêntica não é uma mentira você é genuíno você é autêntico Timóteo eu creio eu tenho visto Jesus na sua vida eu tenho visto Jesus no seu comportamento as pessoas dão testemunho de você de que você é um servo do Senhor as pessoas dão um bom testemunho de você essa sua fé é uma fé que não é fingida é uma fé verdadeira ela já existia na sua avó ela já existia na sua mãe e ela existe agora em você foi com a mãe foi com a avó foi em casa que Timóteo aprendeu a ter uma fé firme e verdadeira na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é no lar que nós vivenciamos a genuinidade da nossa conversão a Jesus quem sabe se eu sou convertido ou não é minha mulher e meus filhos se vocês querem saber se eu sou convertido a Jesus ou não se vocês querem saber quem eu sou pergunte para eles porque são eles que sabem porque é lá no lar é no lar que nós mostramos um caráter transformado é no lar que nós mostramos uma vida transformada ou não é lá dentro do nosso lar é no lar que os nossos filhos o nosso cônjuge vai perceber como é que nós agimos diante de várias circunstâncias é ali no lar que o nosso caráter se manifesta se é um caráter realmente honesto firme um caráter de Deus um caráter verdadeiro um caráter que honra os seus compromissos que paga as suas contas que honra aquilo que promete que faz as coisas de Deus alguém que vive isso é no lar que nós vivenciamos irmãos e se isso não acontece no lar ele está sujeito a toda intempéria e pagã então veja é no lar que você vivencia a sua conversão ao Senhor Jesus seu caráter transformado seus filhos vão dizer e vão ver seus filhos vão querer imitar o seu caráter eu quero ser como meu pai eu quero ser como minha mãe eu quero ser como minha esposa eu quero ser como meu marido eu quero ter uma vida que ele tem porque essa pessoa é convertida ao Senhor Jesus Cristo é fácil ser crente aqui mas é lá em casa que você vai dar o seu verdadeiro testemunho é no lar que nós proclamamos a genuinidade da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é lá no lar é lá que nós vamos impactar as nossas gerações através dos filhos filhos dos filhos filhos dos filhos dos filhos e aí vai é no lar irmãos é lá no lar que nós temos esta oportunidade mas é também lá no nosso lar que nós temos a oportunidade de salvar multidões como através da célula uma célula dentro de casa você está você está na verdade proclamando a genuinidade da sua fé em Jesus pra ser alguém que recebe uma célula em casa você precisa vivenciar a sua conversão você precisa proclamar a sua fé em Jesus você está abrindo a sua casa para que o evangelho seja pregado então é necessário que o seu testemunho seja um testemunho genuinamente cristão você já pensou em chegar alguém no seu prédio ah eu estou indo para a casa de fulano é aqui é lá no 502 ah não é que eu estou indo para uma célula lá se fala de Jesus aí o portê diz o que aquele fulano lá e caramba ele não paga condomínio não ele está para ser despejado ele aqui é a pessoa mais difícil de despejar sabe uma coisa moço ninguém gosta dessa pessoa aqui você iria para essa célula você iria nem eu nem eu eu ia falar com o meu líder João Batista eu ia dizer meu irmão fecha essa célula rapidinho que esse negócio não vai dar certo não não vai dar certo não vocês entendem que é em casa é priorizar o testemunho como é o seu relacionamento com a sua esposa como é o seu relacionamento com o seu marido como é o relacionamento com os filhos o que é que eles veem em você as conversas que eles ouvem eles ouvem vocês conversando sobre as coisas de Deus eles ouvem vocês conversando sobre a palavra de Deus eles veem em você um homem e uma mulher de Deus seu filho poderia dizer e chegar e dizer assim eu queria ser crente como meu pai é eu queria ser um cristão como o meu pai é um cristão irmãos é dentro de casa essa casa esse lar ele ergue barreiras a tsunami mundana ela não entra a tsunami pagã ela não entra porque é um lar onde existe genuinidade de conversão e de fé eu sei que a fé que você tem não é fingida Timóteo a fé irmãos o lar de Onísse o lar de é o lar ideal para ter uma célula o lar ideal se o seu o seu nome do pai deles permitisse naturalmente ela ia perguntar meu filho eu posso começar uma célula etc e tal mas o testemunho era tão bom que ele ia dizer claro claro e quem sabe ele ia se converter na célula quem sabe o pai Timóteo não se converteu porque eles não tiveram uma célula na casa deles quem sabe ele não se converteu porque não tinha lá uma célula na casa para pregar o evangelho mas era um lar onde se vivia a conversão onde se vivia a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo que programas na televisão você vê junto com os seus filhos junto com o seu cônjuge ou quando eles vão dormir o que é que nós estamos fazendo no nosso lar na nossa casa então precisamos irmãos priorizar o testemunho do pessoal em nosso lar para que possamos vencer para termos um lar cristão que influencie e não seja influenciado pelo mundo pagão que está vindo com tudo para solapar a nossa fé para destruir nossos relacionamentos para acabar com o nosso lar são três coisas que são necessárias a primeira priorizar a vida a vida devocional priorizar a vida devocional em segundo lugar é necessário priorizar o que? a formação espiritual a formação espiritual cuidado para que você não esteja formando gigantes intelectuais e anões espirituais cuidado para que seus filhos não sejam gigantes intelectuais mas anõezinhos espirituais priorizar a formação e em terceiro lugar priorizar o testemunho pessoal em nosso lar que cada família ou que cada pessoa aqui presente nesta noite assuma o compromisso diante de Deus de priorizar a vida devocional do seu lar a formação espiritual do seu lar o testemunho espiritual do seu lar para enfrentar e vencer o perigo da paganização a paganização de uma igreja o mundo entrando na igreja começa em nossos lares então irmãos nesta noite em nome de Jesus que vocês possam tomar medidas e eu creio que a mensagem dessa noite é para isso eu preciso tomar medidas não é para a mensagem ser bonita ou feia é para eu tomar medidas eu preciso sair daqui pensando eu preciso tomar medidas se eu ainda não as tomei eu preciso tomar medidas para que essa barreira não rompa e toda essa lama mundana venha a inundar o meu lar e o meu a minha família o meu casamento e os meus filhos então para enfrentarmos esse perigo e para que o nosso lar seja um lar piedoso que honre e glorifique o nome do Senhor nossa nossa visão é honrar o rei é com toda a nossa vida começando em nossos lares quem não honra o rei no seu lar não vai honrá-lo na igreja não vai honrá-lo na sociedade então que nesta noite possamos ter lares que sejam piedosos lares que honrem que glorifiquem o nome do Senhor para a honra e glória do seu santo nome amém corve a sua cabeça enquanto você ouve essa linda canção que estará sendo cantada em chá o meu lar com tua presença só tu és digno de reverência minha casa e eu serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor vamos cantar mais uma vez deixa o meu lar deixa o meu lar com tua presença só tu és digno de reverência minha casa e eu serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor glória a Deus minha casa e eu serviremos ao Senhor vamos todos nos colocar de pé e eu gostaria de orar com você nessa noite eu sei que o nosso desejo é que a nossa casa toda a nossa casa possa servir ao Senhor mas talvez tenhamos irmãos ou pessoas aqui nessa noite que tem um filho talvez que está afastado uma filha o cônjuge ainda não é crente e você gostaria que orássemos que orássemos eu quero orar com você eu quero orar com você nessa noite pedir ao Senhor que Deus esteja abençoando trazendo trazendo de volta esse filho que se perdeu trazendo de volta essa filha trazendo de volta o seu cônjuge se você está aqui nessa noite eu quero orar com você mas se você está aqui nessa noite também passando por uma luta por uma dificuldade por um problema sério na sua família no seu trabalho uma guerra uma batalha espiritual eu quero orar com você também e se você está aqui nessa noite passando por algum problema físico alguma enfermidade você crê que o Senhor Jesus tem poder para te curar eu quero convidar você a vir aqui à frente então se você está em alguma destas situações saia do seu lugar rapidinho venha aqui à frente eu quero orar com você e enquanto você vem nós vamos cantar minha casa e eu serviremos serviremos ao Senhor porque esse é o desejo do nosso coração venha venha se você tem alguém que você gostaria de colocar diante do Senhor se você tem um parente que você quer colocar diante do Senhor vamos orar por ele agora pedir onde Deus estiver que o Espírito Santo o toque vamos pedir isso ao Senhor se você está oprimido aqui nessa noite vamos pedir ao Senhor a libertação se você está enfermo vamos orar pela sua cura em nome de Jesus porque Ele promete na palavra Ele promete que Ele tem todo o poder para agir na sua vida então venha querido venha venha em nome do Senhor venha em nome do Senhor venha 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 ao altar do Senhor nessa noite não é a oração poderosa de alguém que tem poder mas é o poder de alguém poderoso que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo amém louvado seja o Senhor Pai aqui estamos nesta noite acabamos de falar sobre lá sobre família e ó Deus talvez tenhamos aqui agora um pai uma mãe que está chorando por um filho que talvez tenha se afastado Deus eu não sei o que o levou a se afastar mas eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor o traga de volta que o Senhor o quebrante que tudo aquilo ó Pai que o levou a se decepcionar tudo aquilo que o levou a desobedecer tudo aquilo que o levou a revoltar seja agora quebrado quebrantado e Ele volte em nome de Jesus Pai se há um cônjuge que precisa voltar ó Deus eu peço pela conversão pela volta dele ou dela em nome do Senhor Jesus porque o Senhor tem todo o poder ó Pai querido queremos ter lares que glorifiquem o nome do Senhor queremos que a nossa casa seja uma casa que glorifique o nome do Senhor uma casa onde Jesus tenha prazer em morar onde ó Deus o Evangelho seja vivido o Evangelho seja pregado queremos lares piedosos Senhor lares que enfrentem o mundo e não sejam ó Deus subjugados pelo mundo lares que se levantem contra todo o paganismo enfrentem e vençam para a glória do Senhor Jesus e Pai se há alguém enfermo aqui nessa noite eu oro pela sua cura eu creio que o Senhor tem poder ó Pai se há alguém agora Senhor passando alguma provação alguma dor que o Senhor cura Pai que o Senhor visite com cura há poder no nome do Senhor ó Deus aquela mulher tocou e ela ficou curada e que nessa noite o Senhor nos toque e nós fiquemos curados para a glória do Senhor abençoe Pai e nos despeça agora com a sua santa e bendita paz nos leve guardados aos nossos lares nos dê uma semana ricamente abençoada Pai nos guarde livre de todo perigo e de todo mal e que a tua graça permaneça sobre cada um de nós é a nossa oração em nome de Jesus o Senhor da glória e o povo que credisse o povo que credisse amém e amém e amém que Deus nos abençoe ricamente vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo